Luanda é uma cidade NTS, concebida para cerca de 350 mil habitantes, vivem hoje aqui cerca de 7 a 8 milhões, acotovelando-se por um espaço. Em todo Portugal vivem 10 milhões de pessoas. Luanda tem 19 mil quilómetros quadrados, Portugal tem 92 mil. Longe de ter acompanhado este crescimento demográfico, as infraestruturas foram sendo paulatinamente sobrecarregadas e hoje... Luanda é uma cidade NTS. NTS não tem solução. A tentativa de torná-la mais habitável tem trazido resultados que suscitam 3 analogias. Um veículo encalhado num lamaçal, em que o condutor acelera desesperadamente, afundando ainda mais. A pessoa que quer travar a decadência que a idade produz com operações plásticas sucessivas, acabando numa aparração. E a mais simples, deitar dinheiro pela janela apenas porque foi o que sempre fez sem questionar. Um reflexo pavloviano. Basta ver o que acontece quando chove. Aliás, nem precisa de chover na verdadeira acessão da palavra. Só serenar. Um verbo doloroso teria de ser aplicado vigorosamente para esta cidade ter a veleidade de acalentar a esperança do tetaná. Partir. Partir muito para reconstruir como deve ser. Partir implica indemnizar. Ou expropriar a força e atirar famílias inteiras para zonas agrestes, como tem sido feito até aqui. Indemnizar na cidade com um dos metros quadrados mais caros do mundo, num país descapitalizado, que vive de apenas uma comodidade. Esta própria dependente dos caprichos do mercado é, digamos, insensato. Que soluções para a Luanda? Na minha opinião, uma única. Esvaziá-la. Os métodos para o conseguir é que são variados e baseiam-se em políticas de incentivos, podendo, eu diria, devendo, ser aplicados em simultânea. Em primeiro, mudar a capital política. De preferência para uma zona mais central, tipo o Ambo ou o Bié, de onde o progresso pudesse caminhar de forma radial, avançando um pouco em cada ponto cardeal, mas estando mais próximo de todos os sítios e não entalado na costa, a 1.400 km de algum dos extremos. Esta não é uma proposta original e muito menos revolucionária. Vários países, incluindo africanos, mudaram de capital política ao longo das últimas décadas e, mesmo por cá, muitas vezes se reiterou esta sugestão, falando-se mesmo num projeto faraónico que seria desenvolvido pelo já então quase centenário Oscar Niemeyer. É quase uma certeza matemática que a deslocação da elite política ia arrastar consigo um sem número de pessoas e empresas e, com elas, obviamente, empregos. Em segundo, relocalizar os ministérios segundo as áreas de operação mais intensivas. Por exemplo, o dos petróleos poderia ir para Cabinda ou Pousaire, o das pescas para o Namibo ou Benguela, o da agricultura para o Cuanzaçu ou Ila, o da geologia e minas para as lundas e assim por diante. Isto, para além de mais eficaz, devido à proximidade com as comunidades profissionais que representam, iria também transmitir uma sensação de pertença, de unidade nacional, dirimindo o anterior de esquecimento político e relegação ao obscurantismo, uma das fontes de tensão latente em algumas das províncias onde prevalece o espírito independentista. Os fatores psicológicos não devem ser descurados. Em terceiro, criar um programa pelas 18 províncias destinado à cedência de parcelas de terra para a agricultura familiar, ao invés de grandes parcelas para a agroindústria. É reconhecido que 80% de toda a produção mundial vem da agricultura deste tipo e é uma forma eficaz de combater o desemprego e as suas consequências mais imediatas. Seria apenas um ponto de partida, pois, uma vez com o teto sobre as cabeças e paz no prato, pessoas naturalmente empreendedoras passariam a desenvolver formas de aproveitar os excedentes, criando dinâmicas sociais adaptadas ao meio em que estariam inseridos, sem que tivessem de ter o Estado a policiar ou a criar regras à montante. Esvaziando paulatinamente a cidade, a especulação imobiliária atenuar-se, o preço do metro quadrado cair vertiginosamente, as indemnizações por expropriação seriam muito menos onerosas, podendo, inclusive, transformar-se em parcelas adicionais de terra nas províncias à escolha do expropriado. Outra opção, depois desvaziada da sua multidão, seria conservar a cidade tal qual, tornando-a num gigantesco museu temático acerca do que nunca se deve fazer numa cidade. Podia vender-se esse conceito como atrativo turístico. Este vídeo não pretende dar soluções acabadas, mas tão somente acrescentar um ponto na discussão que engloba concentração excessiva e discriminatória numa província não dimensionada para a situação sufocante que se vem agravando. A inclusão, a criação de um sentimento de pertença que vá para além do discurso de um só povo, uma só nação, e a possibilidade de melhor gestão do erário, que raramente parece ser colocada em cima da mesa. Seguramente, os especialistas em cada uma das áreas-chave poderão dar subsídios que enriqueçam esta tese ou a descartem por completo. O importante é discutir, pois as soluções paliativas que temos andado a experimentar já demonstraram ser um buraco negro, um sorvedouro de dinheiro, que, estando raro, não podemos permitir-nos continuar a esbanjar. Haja coragem para inovar. Haja coragem para inovar. Haja coragem para inovar.